A vida é luz, é cor, é som, é flor, é movimento E eu numa palavra sou apenas salento Se todos surgiram a caminhar para o mesmo fim Porquê que o sol não nasce para mim? Já fui tudo na vida, para não ser um lutar Fui servo, fui lidar, à procura do seu fado Esperei que neste tempo pudesse usar o seu destino Só tive solidão desde o dia A vida é luz, é cor, é som, é flor, é movimento E eu numa palavra sou apenas salento Se todos surgiram a caminhar para o mesmo fim Porquê que o sol não nasce para mim? Há aqueles que lhe perguntam a igualdade da minha mão Se queimem a garganta, daí implorará o coração Alimentei a minha alma com sonhos disfarçados Sobrevivi dos versos inventados A vida é luz, a vida é luz, é cor, é som, é flor, é movimento E eu numa palavra sou apenas salento Se todos surgiram a caminhar para o mesmo fim Porquê que o sol não nasce para mim? A vida é luz, é cor, é som, é flor, é movimento E eu numa palavra sou apenas salento Se todos surgiram a caminhar para o mesmo fim Porquê que o sol não nasce para mim? A vida é luz, é orientation